Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos fazer uma deliciosa salada de fruta de restaurante. Muito rápida de fazer, super fácil e simplesmente fica maravilhosa. Então, vem comigo! Primeiro nós vamos começar com a geleia de morango. Aqui na panela vou colocar duas caixinhas de morango, um quarto de xícara de água, ou seja, 60 ml de água, 4 colheres de sopa de açúcar e a metade de um limão. Vou espremer aqui, ó. Ele vai ser responsável pela acidez da nossa geleia. Vou misturar. E deixar essa geleia cozinhar. Até que comece a desmanchar. Não precisa adicionar mais água. Essa quantidade é o suficiente. E também não precisa ficar mexendo. Só vez ou outra, você vem aqui e dá uma mexidinha. A nossa geleia de morango já tá pronta, pessoal. Olha só. Quero preservar esses pedacinhos, assim. Vou desligar. E reservar. Essa geleia precisa tá fria pra gente poder usar. Na panela vou colocar um pacote de pó para pudim. Tô usando esse aqui, pessoal. Mas vocês podem usar da marca da preferência de vocês. 400 ml de leite. Vou colocar aqui um pouco e misturar. Com o fogo desligado. Depois de todo o pozinho dissolvido, nós vamos completar com o restante do leite. Ligar o fogo. E mexer até engrossar. Ele é bem rapidinho, pessoal. E bem saboroso também. Depois que levantou fervura, você vai contar mais dois minutinhos aqui mexendo. Agora vou desligar e deixar esfriando por 10 minutos. Para a salada de fruto, eu vou usar 300 gramas de uva. Sem sementes, por isso que elas estão inteiras. Dois kiwis. Uma manga inteira. Uma maçã. Uma banana. E quatro pedaços de pêssego em calda. E duas colheres de sopa também da calda do pêssego. Essas são as frutas que eu vou usar na minha salada. Mas você pode usar a fruta da sua preferência. Vou começar a salada colocando a banana. A maçã. E aqui eu vou colocar o suco de meio limão. Vou misturar. Vou colocar o pêssego. A uva. A manga. E aqui o kiwi. Vou dar uma ajeitadinha aqui em cima. Quando o pudim está esfriando, ele vai formar uma película por cima. Você vai pegar uma colher e vai misturar muito bem até que tudo se incorpore novamente. A ideia aqui desse pudim é que ele fique bem cremosinho. Não fique duro. E levar para a geladeira por 30 minutos. Vamos agora colocar a geleia de morango. Por último pessoal, eu bati um chantilly. Bem simples, com um pouquinho de leite e ninho. E vou jogar aqui por cima. E com a própria colher, pessoal. Só fazer. Só dar umas batidinhas, ó. Para decorar. Aqui eu tenho crocantes, tá? Mas você pode colocar também granola. Esse crocante eu fiz com amendoim, nozes e castanha de caju. Esse crocante é uma delícia. Esse crocante fica simplesmente sensacional. E ele dá um sabor a mais. A nossa salada de fruta fica bem diferenciada. Agora é só levar para a geladeira até a hora de servir. Vou colocar um pouco dessa salada e me servir. Essa salada de fruta fica maravilhosa. Pessoal, é muito delícia. Eu espero do coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Depois não me deixaram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.